O diretor do CENSE de Pato Branco explica que o escritório regional sócio-educativo do município foi idealizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Paraná pela Resolução 407-2022. O escritório regional vindo para a região sudoeste, ele ficou responsável por 34 municípios e nós temos aí uma solicitação para ampliar um pouco essa demanda. Temos uma demanda para que se amplie um pouco alguns municípios na região de União da Vitória. Então, a ideia é que a gente possa dar, além de uma fiscalização em relação à execução das medidas sócio-educativas em meio aberto, a gente possa estar dando um suporte para os municípios, para a rede de atendimento e um alinhamento junto à rede de atendimento das medidas em meio aberto, as medidas de privação de liberdade, que são executadas no CENSE e também alinhamento junto às comarcas, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria também. No dia 27 de junho, acontecerá o lançamento do Escritório Regional e o primeiro Seminário Regional de Sócio-Educação de Pato Branco, no auditório do UNIDEP, das 8 às 17 horas. Teremos algumas temáticas que serão abordadas. Então, assim, nós teremos justiça restaurativa, medidas sócio-educativas em meio aberto e também audiências concentradas. Serão as temáticas que serão abordadas em uma mesa redonda e teremos diversas autoridades. E as pessoas que nos trarão essas temáticas são pessoas referências em cada assunto, em cada segmento que será abordado. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site cursos.escoladigestão.pr.gov.br. É aberto ao público, mas ele é direcionado principalmente aos componentes e atores das execuções de medidas sócio-educativas. Nós, nesse período que antecedeu esse evento, nós visitamos os 34 municípios de abrangência do Escritório Regional de Pato Branco. Então, assim, além desse alinhamento de verificar como se está dando a execução das medidas sócio-educativas, nós também convidamos todos esses atores para que se fizessem presentes nesse evento, para que a gente pudesse compartilhar as boas práticas que são executadas nos diversos municípios de abrangência do Escritório Regional. Essas pessoas, esses componentes, quem são eles? Então, assim, os componentes da rede são feitos pelos diversos segmentos e secretarias de cada município. Então, as assistências sociais, as secretarias de educação, a secretaria de esporte, cultura, todos os componentes que fazem parte, de alguma maneira, da execução de medidas sócio-educativas, tanto a liberdade assistida, como a prestação de serviço à comunidade, todos eles englobam esse público que executam a medida sócio-educativa. Quem participa tem certificação depois? Isso, daí a importância de realizar a inscrição, para que se possa ter, após, uma certificação, comprovando a participação, então, nesse seminário.